Mais uma matéria do motu.com.br, dessa vez falando de motos elétricas. Motos elétricas da Honda. Mas, vamos lá, essa matéria do Miotão, eu... Miotão, tá bom. Bora ver essa matéria aqui do Miotão, motu.com.br. Um beijo pra toda a equipe do Motu, um beijo pro Miotão, Rafael Mioto. Matéria de hoje, dia 7 de julho, e diz o seguinte. As motos elétricas da Honda estão a caminho. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, ó, Miotão. Mais ou menos. Mas, vamos lá. A maior fabricante de motocicletas do mundo, a marca da asa de frango. Quem tá dizendo sou eu, hein? Prepara lançamentos e traça plano de 15% de eletrificação em duas rodas até 2030. Tá bom, bora ver aqui. Miotão, beijo Miotão, seu lindo. As motos elétricas da Honda começaram, começam finalmente a ganhar forma. A era da eletrificação das duas rodas certamente não poderia ocorrer de fato sem a presença da maior fabricante de motos do mundo. Concordo. Enquanto a Yamaha tem colocado novos escultores elétricos no mercado mundial, vide a E01 e a Neos. A Harley Davidson criou sua marca de elétricas Livewire e no Brasil vemos a enxurrada de startups como Volts, Watts, Riba. Investem nas elétricas. A marca da asa de frango, quem tá dizendo sou eu, dá passos. De certo modo, tímidos. Muito bom, Miotão. No entanto, a empresa acaba de divulgar planos mais ambiciosos e definiu que 15% de suas motocicletas vendidas em 2030 deverão ser eletrificadas. De acordo com o plano divulgado no relatório de sustentabilidade da Honda de 2022, significa que de alguma maneira essa fatia do mercado deverão ser de 100% elétricos ou utilizar em algum sistema híbrido. Abre aspas. A Honda vê mudanças nas necessidades sociais e na estrutura social induzidas pelas mudanças climáticas. Professor Tioli Brown. E pela diversificação energética. Ah, gente, mimimi de eco chato. Aumentar a linha de uso de produtos eletrificados contribuirá para reduzir as emissões de CO2. Enquanto que, por sua vez, levará a menores riscos de mudanças climáticas. Ao mesmo tempo que aborda as questões energéticas. E energia sustentável. Cadê as baterias sendo descartadas, hein? E o lixo que isso produz, hein? E a agressão que isso produz no meio ambiente. Tá bom. Fecha aspas. Disse a fabricante. Esse ano, a marca já havia anunciado, juntamente com a Yamaha Kawasaki Suzuki, a criação da Gachaco. Uma empresa responsável por viabilizar um sistema de baterias removíveis, que podem ser trocadas instantaneamente em pontos de troca. O que deve acabar com o problema de ter que esperar por horas para o carregamento. Nos automóveis, o objetivo da empresa ainda é maior, com a previsão de 30% de eletrificação até 2030. Inclusive, a Honda anunciou recentemente uma parceria com a GM para desenvolver carros elétricos mais acessíveis para regiões que incluem a América do Sul. Participação de elétrica ainda é pequena. Atuação dentro de 16,8 milhões de motos vendidas em 2021. A participação de modelos elétricos da Honda é ínfima. Isso porque são poucos produtos disponíveis e seu foco principal ainda é o Japão. Em 2018, a empresa revelou uma versão elétrica da PCX que é, ó... Uma bosta, quem tá dizendo isso sou eu, tá? E atualmente a Escuta está disponível em uma opção híbrida no Japão. Além dos modelos a gasolina. A empresa tem apostado em motocicletas e triciclos utilitários movidos a energia elétrica no mercado japonês. São interessantes Benly, Yajiro, Yajiro Canopy. Canopy, né? Eles são robustos e com boca... Mimimi, chatice. Desculpa, Miotão, essa matéria tá um pouco chata. Mas tá bom, um beijo, Miotão, desculpa. Deixa eu falar nesse troço aqui de eletrificação. É o seguinte, galera. Beijo, Miotão, desculpa. É porque eu achei chata a matéria. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Não é pro coração, não, Miotão. Pessoal da Motu, não é pro coração, não. Mas é que é o seguinte. Quando eu vejo esses troços, assim, falando de eletrificação dessa forma, como se fosse a solução da humanidade, me dá um certo calafrio lá no final da coluna, né? No pé do fofo. Me dá uns calafrios. Porque não é verdade, galera. Não é verdade. A gente tem uma série de problemas que estão aparecendo aí no decorrer desses testes com baterias de troca e descarte dessas baterias. Onde é que vai ser descartado esse monte de bateria? Vai ser reciclado? Não vai. De energia sustentável não tem nada. Como é que vai ser gerada energia? Como é que vai ser distribuído isso? O Brasil, ele não comporta isso. Eu não tô fazendo a crítica à matéria do Mioto, tá? De forma alguma, nem a matéria... Não é a matéria dele. Mas sim, esse conceito que a Honda tá vendendo, sabe? É o conceito, não a matéria do Mioto. A matéria do Mioto é excelente. Mas esse conceito é muita ladainha. É muita conversa pra boi dormir. Pouca solução mesmo. Dizendo, ó, a gente tem isso aqui pronto. O negócio vai funcionar assim. E o negócio tá assim. Não tem. É tudo muito... É futurologia. Sabe? Ah, mas já tá funcionando o swap de bateria de uma empresa aqui no Brasil. Tá funcionando. Verdade. Funciona. Funciona bem. Mas você quer saber que tem um problema? Tem um rapaz que ele é... O perfil dele... Vão lá no canal dele. É bom pra caramba. O nome dele é Diego. E ele... O perfil dele aqui no YouTube é Testador Volts. Acho que é Testador Volts. E ele... Ele não pega no pé da Volts nem nada. Ele teve um EV1 Sport. Vendeu porque não ficou satisfeito. Pegou um EVS porque ele trabalha de entregador do iFood. Sabe o que ele descobriu? Você vê o usuário normal, cara. O cara normal. Ele descobriu que embaixo das baterias, onde tem um conector... Tem um conector embaixo das baterias, tá? Que você encaixa lá. E esse conector é que fornece energia pras motos da Volts. E eu não tô fazendo a crítica a Volts, tá? Mas são problemas que ainda existem nesse início de operação. Tanto pra Volts quanto pra outras marcas. Tá muito incipiente ainda a questão da mobilidade elétrica. Eu acho louvável a Volts. Ela coloca em prática o sistema de swap de bateria. Que é muito legal, gente. É muito legal. Você coloca lá o celular. É muito legal mesmo. A Volts tá de parabéns que o sistema funciona redondinho. Mas isso não é a solução pra todos, sabe? Eu quero deixar bem claro. Isso aí tá muito no começo. É um começo louvável. Mas não é a solução. E aí quando você vê o Diego, esse rapaz aí, o testador Volts. Que eu acho que é o perfil dele. Ele mostrou que essas baterias, na hora de encaixar na moto. Elas ficam com uma folga. As baterias têm uma folga. Essa folga, ela gera faísca. Então a moto vai balançando, normal. Essa folga, ela gera uma faísca. Porque tá lá solto e ele vai gerando um atrito e a faísca. O que que acontece? Essa faísca, ela gera, ela carboniza o conector. Tanto o conector da própria moto, quanto o conector da bateria. E ele descobriu que essa carbonização, nesses conectores, diminui a eficiência da moto. Ele descobriu isso. Assistam lá no canal dele. É testador Volts. Eu acho que é isso. E é o Diego. Cara, ele explica. E ele não quer difamar a empresa. Ele não quer desqualificar de forma alguma. Ele só tá mostrando um problema. E a Volts provavelmente vai achar uma solução pra isso. E eu acho super normal essas coisas. Porque essas motos da Volts são motos de teste. E a parada vai evoluindo, vai melhorando. Eu não tô nem fazendo a crítica a Volts. Mas é pra vocês entenderem que essa questão de swap de bateria, eu não acredito nisso. Como definitivo ou algo que vai todo mundo usar daqui a 10 anos. Esqueçam isso. O que vai funcionar daqui a 10 anos? Que é muito tempo. São baterias com carga rápida. E ponto final. Você vai num ponto de carga, botou lá e vai demorar 10, 5 minutos pra carregar a bateria. E é isso. 10 anos é muito tempo pra tecnologia. Então a gente vai conseguir evoluir pra baterias que tenham carga rápida. Que consigam ser carregadas rapidamente. Na minha opinião, esse negócio de swap é uma solução de agora. Do momento agora. Que funciona. Funciona, gente. Eu não tô dizendo que não é legal. Que não serve. Que é uma porcaria. Não, não. Funciona. Pra quem quer ter moto elétrica e usar o sistema da Volts, eu vi que funciona. É legal. Mas tem esses problemas de todo início de tecnologia. Que eu já citei. Agora, a Honda anunciando isso. Sabe, a Honda... A empresa é gigantesca, cara. Falando de swap de bateria. Os caras tem que pesquisar bateria, cara. Tem que pesquisar. Fazer pesquisa de novos substratos pra fazer uma bateria que tenha carga rápida. Pra que a gente não tenha que ficar trocando bateria. Tá doido, velho. Daqui a 2030, muita coisa evoluiu. Gente, o iPhone. Esses celulares. Há 10 anos atrás. Lembra aí. 10 anos atrás o celular que você tinha. Você nem assistia YouTube, cara. No celular, 10 anos atrás. Você nem assistia YouTube. Pra vocês verem a evolução. Hoje você assiste YouTube no relógio. No smartwatch, cara. Você bota o smartwatch e assiste o YouTube no smartwatch. No relógio de pulso. Então, a evolução em 10 anos de tecnologia é muito grande. Pra Honda ficar nesse mimimi. Então, não cai nessa conversa também da Honda. Até lá. A tecnologia. Eu sei de algumas coisas. Eu tô conversando com algumas pessoas de mobilidade elétrica. Eu não posso falar aqui. Mas tem coisas que vão acontecer incríveis. Incríveis. E no momento certo eu vou trazer aqui. Eu não posso falar isso. Porque são coisas tão incríveis. Que quando eu vi, eu disse. Cara, isso é magia, cara. E tem como a gente ser totalmente independente de petróleo. Inclusive de energia elétrica. Sabe? É um troço assim. Muito, 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 muito massa. Sabe? Eu não posso falar. Não posso mesmo. É uma questão de confidencialidade. Mas assim. É um negócio impressionante. Só pra vocês entenderem. As marcas, elas sabem disso. Essas montadoras, elas sabem. De muita coisa que tá rolando. Então elas apresentam somente a ponta do iceberg. Eu sei que parece algo de tio da teoria da conspiração. Meu chapéu de alumínio tá lá em cima. Tá ali. Eu queria até vestir o chapéu de alumínio. É meio tio da conspiração. Na teoria da conspiração. Mas gente. Essas empresas, elas já estão avaliando várias tecnologias que estão lá. Mas eles não tem interesse de mostrar. Ainda não é o momento. E principalmente. A Honda e a Yamaha. Principalmente a Honda. Que é líder. Campeão de vendas no mundo. Eles não tem interesse nenhum. Nenhum. De mudar. De fazer esse switch pra eletrificação. Porque eles vendem muita moto nos países em desenvolvimento. Pra não dizer país ferrado. Eles vendem muita moto a combustão em países em desenvolvimento. Que não tem condição nenhuma de fazer. Esses países como o nosso. Não tem condição nenhuma de fazer a transição ainda. Então ainda tem muito petróleo pra queimar. Tá bom? Tem muito petróleo pra queimar. E até o momento que eles anunciarem. Essa nova tecnologia. Se. Eles quiserem anunciar. E eu não tô falando Honda e Yamaha não. Quem tem essa tecnologia. Que eu não posso falar. E outras tá. Tem vários substratos aí. Que a galera tava estudando aí. De carga rápida. Já tem marca de moto elétrica. Já testando. Bateria aí com. Nióbio. Com não sei o que. Grafeno. Baralho. Que é carga rápida. É agora gente. Então esse negócio de swap de bateria. Ele é legal. Funciona. Mas ainda. Tem. Tá engatinhando. E eu não acho que é a solução ideal. Mas funciona. Mas não cai nessa conversa da Honda não. Tá? A Honda. Ela tem interesse de vender moto a combustão. Moto elétrica. 2030. Talvez a gente nem. 2030. Talvez nem seja moto elétrica. Desse jeito que a gente conhece. Vai ser bem diferente. E eu fico parecendo o tio da conspiração. Mas é. Tem tanta coisa em jogo galera. Que aí você vê só o que eles querem mostrar. É só o que eles querem mostrar. Ainda mais sendo Honda. Tá bom. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.